Eu sou Joênia Wapichana, deputada federal, a primeira mulher indígena a ser eleita por cargo de deputada no Brasil. Já fazem dez meses de atuação de um mandato que foi construído a partir da base indígena, das comunidades indígenas, que viram como uma estratégia de consolidação de seus direitos, uma representação política que pudesse ter a voz indígena, pudesse encaminhar as demandas indígenas. Hoje também estamos apresentando às comunidades indígenas, em suas assembleias regionais, as nossas proposições de nossas emendas parlamentares, focado nas demandas que recebemos, desde que eu assumi como deputada federal, venho recebendo essas manifestações das comunidades indígenas que discutem em assembleia as suas prioridades. Esse ano indiquei todas as minhas emendas específicas, individuais, de bancada, para políticas públicas relacionadas ao direito dos povos indígenas. Então foi um pouco justamente de compartilhar essas ações, esses resultados e também o nosso desafio que é preciso a gente consolidar e apresentar em assembleias indígenas, onde os povos se reúnem, onde deliberam, onde debatem, onde compartilham as suas atuações. Nós estamos juntos, esse mandato não é simplesmente da Joênia Wapichana, esse é o mandato dos povos indígenas. E aí